Eu tento ouvir Eu ouço Um suspiro, um grito Deus marcou minha carne Só pode ter sido ele Estávamos em casa O menino sumiu A casa é grande Tem muros e janelas altas Fiz questão de construir assim Para que ninguém me veja Para que ninguém me julgue Ele então desapareceu Subimos pelas escadas Pelos quartos Salas Aí então lembrei No quintal de Um poço Um tanque Foi aí que cheguei lá A água era tão rasa Mal chegava na cintura De uma criança E lá estava ele Pousado Morto Morto Mais uma coisa tenho certeza Não tivemos culpa alguma Nem eu nem a mãe Não tivemos culpa alguma Eles morrem porque são pretos Você construiu muros altos Para não ver os assassinaços Que acontecem na tua própria casa Queres ser branco E não reconhece Que teus filhos são pretos como tu Mesmo com a tua puta branca Ela nem beijou o filho morto Ela nem beijou o filho morto Eles odeiam vocês Não beijou? Porque era preto Uma coisa sim Caralho Enquanto